5, 7, 6, 5, 4, erros no chão, valendo! Desculpa, desculpa, ajuda! Desculpa, eu estava passando o negócio, cara. Desculpa, desculpa, desculpa. Vai gandulinha, vai gandulinha, vai! Pessoal, calma no salto aí, calma Tiro, pega leve Charlie, deixa no bota, deixa no bota O botão tá falhando, faz Acho que agora o falta O motor, acho que tá dando falta Abre o povo, abre de volta Abre de volta Abre, deixa ele fazer, liberal Ponto Não, aperta, aperta Aperta, aperta 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 Acabou Bota, bota, bota Pessoal, cuidado com o toque Boa, Charlie, tá em segundo Vai que vai Aperta 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 Bota, 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 bota Codula Bota, bota, bota... Codula